Em Januária, no Norte de Minas, um adolescente de 15 anos foi detido também por tráfico ontem à noite. Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento pela Vila São Domingos, os militares desconfiaram das atitudes do garoto e fizeram abordagem. Com ele, a polícia encontrou R$ 25,00. Mas os militares foram até um lote vago. Eles encontraram uma sacola com 70 pedras de crack, 56 pinos de cocaína, maconha e uma balança. Ele foi apreendido e levado para a delegacia com os materiais. Está vendo? Não adianta. O cara vai e pega ali a droga, põe na sacolinha e joga no terreno baldinho. Toda hora vai lá buscar um pino, vai buscar uma bucha, vai buscar uma pedra. E não adianta, meu amigo. Não adianta porque a polícia pega mesmo, viu? Não adianta.